Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter ficou no empate contra o Curitiba, placar de 1x1 jogando no começo da noite deste domingo fora de casa. O resultado para fins de G4 até é razoavelmente interessante, mas para quem ainda alimentava uma esperança, embora pequena, de entrar numa disputa contra o Palmeiras pelo título, este empate praticamente desmancha isso. O Internacional reagiu no segundo tempo, chegou a ser protagonista do jogo e no vídeo tem prancheta do Menegas para te mostrar como o Inter chegou a dominar o Curitiba, mas não conseguiu o gol da vitória. O meu vídeo, olha só quem está comigo, é em nome do PEC Colorado. Atenção, a assinatura anual da cerveja do Internacional já está à venda, tu tem que entrar lá em PEC Colorado. Cervejas artesanais do Inter, exclusivas licenciadas pelo clube, essa que eu te mostrei é de 79, o Campeonato Brasileiro Invicto. Olha aqui a da Tríplice Coroa, o projeto é maravilhoso, são três PECs à tua disposição. Durante um ano, tu recebendo na tua casa a cerveja licenciada pelo Internacional. Faciclos te contando os momentos mais marcantes da história colorada. E ainda conforme a tua escolha do PEC, lindas taças colecionáveis. Atenção, poucas vagas, edição limitadíssima. São 1.909 PECs. Justamente o número que é o ano da Fundação Internacional. Tu não pode ficar de fora desta. Vai lá em PEC, P-A-C-K, PECcolorado.com.br. E já arranca comprando para garantir o teu, repito, o projeto é maravilhoso e as cervejas são muito boas. Pois em nome do PEC Colorado, eu estou rodando a vinheta. E na volta eu te mostro como o Internacional empatou com o Curitiba. Um pouco mais de capricho poderia ter saído com três pontos. Com o Mano Menezes suspenso, o auxiliar Sidney Lobo à beira do campo. No esquema tradicional, os homens de trás, a zaga com o Moledo pela direita e Vitão, Bustos e Reneus laterais, Johnny como primeiro volante, Edenilson saindo pela direita, Depena pela esquerda, Alain Patrick na armação, Alemão na frente, Pedro Henrique começando como titular pela esquerda. O Internacional permitiu que o Curitiba tomasse a iniciativa de jogo no primeiro tempo. O Inter teve no primeiro tempo praticamente uma única oportunidade, num chute do Alain Patrick aos 18 minutos, em que o goleiro do Curitiba, o Gabriel, fez ótima defesa. Mas o Curitiba foi melhor em praticamente todo o primeiro tempo e chegou ao gol aos 23 em escanteio, em que Luciano Castan venceu o Vitão. O zagueiro, por lá, que fazia ótima partida, é um dos destaques da equipe do Inter em 2022. Perdeu o combate com também o zagueiro Luciano Castan. Bola indefensável para o Kehner, Curitiba na frente, 1 a 0. O Inter foi entrar no jogo aos 30 minutos deste primeiro tempo, mas não tenha tido grandes oportunidades. Pedro Henrique, inclusive, terminou este primeiro tempo mudando de lado, saindo da esquerda e indo para a direita. E assim ele também voltou com o Inter, com a mesma formação no segundo tempo. O Inter protagonista, que teve gol anulado logo a 9 minutos, um gol do Alemão, que o Arthur deu e o VAR um lance polêmico, participação do Pedro Henrique, discutível, ele não chega a encostar na bola, mas parece que realmente ali incomoda o goleiro Gabriel do Curitiba. Mas a grande mudança que o Sidney Lobo fez, obviamente orientado pelo técnico Mano Menezes, foi tática. O que ele fez? Ele liberou o Depena pelo corredor esquerdo. Está aqui a prancheta do Menegas, eu vou te colocar e a gente vai analisar junto. Está vendo lá atrás, né? Kehner, Moledo, Vitão e o René, que joga mais como terceiro zagueiro do que como lateral efetivo. O René não fez um bom jogo em Curitiba. Aí ele alinhou os dois volantes, recuou um pouco o Edenilson, fez o Johnny sair pela esquerda e o Edenilson pela direita. Deixou praticamente eles alinhados. Está vendo Bussos pela direita, é lateral, mas joga muito como um atacante. O Alan Patrick centralizado, o Pedro Henrique no segundo tempo pela direita. O Depena ele abriu pelo flanco, pela esquerda, alinhado com o Pedro Henrique, não mais jogando como volante pela esquerda, e sim como um atacante pela esquerda e na frente o alemão. Assim o Inter teve o domínio do jogo, do segundo tempo pelo menos. E chegou ao gol, depois de um gol anulado do alemão, há 15 minutos, Vitão respondendo. E de cabeça, venceu a marcação adversária, numa bola parada em que Alan Patrick caprichou, o Inter chegou ao 1x1. E o Inter era melhor no jogo, e o Sidney Lobo mudou o time mais uma vez. Talvez por cansaço, por questão de cartão, a saída do Johnny mais para o final, mas a 26. Ele colocou o Wanderson no lugar do Pedro Henrique, eu até compreendo, que não fazia boa atuação. E o Brian Romero no lugar do alemão. O Brian Romero que fez gol dois jogos atrás, tentando encontrar uma solução um tanto mágica de que ele pudesse reprisar aquele momento importante. Mas o Internacional acabou arrefecendo. Jogou mais que o Curitiba no segundo tempo, mas não o suficiente para construir a virada por completo. O Inter fica no empate em 1x1. Bom, com este resultado, o Palmeiras que venceu o Havaí por 3x0 foi a 71 pontos, e voltou a ter uma diferença de 10 para este Internacional segundo colocado, que tem 61. Mas o ponto foi importante. Flamengo venceu, fica 58. Uma rodada atrás do Inter, 3 pontos. O Corinthians, 57, também venceu. O Fluminense reagiu e empatou com o Botafogo, fica 55. O Inter tem mais 5 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 deles em casa, o que é interessante. O Inter joga na quarta-feira contra o Ceará no Beira-Rio, depois vai a BH pegar o América, depois recebe o Atlético Paralense também no Beira-Rio, depois tem o compromisso contra o São Paulo fora de casa, lá no dia 8 de novembro, e fecha o Campeonato Brasileiro contra um provável já campeão há muito tempo, Palmeiras, no dia 13 de novembro, no estádio Beira-Rio. Vamos para a cotação? Kehler, sem culpa no gol, algumas intervenções, nota 6. Bustos, sem ser brilhante, foi efetivo, nota 6. Moledo, 7, o melhor do sistema defensivo. Vitão, fazia ótima partida, foi batido no gol, reagiu e fez o gol de empate, nota 6 para ele. René abaixo, René não fez uma grande partida, nota 5. Johnny, apenas razoável, nota 6. Depena hoje abaixo, errando alguns passes, melhorou no segundo tempo jogando pelo flanco, mas sem ter muito brilho também, nota 5. Edenilson também abaixo, 5. Alain Patrick também não gostei, nota 5, ainda que o gol tenha saído de uma cobrança de falta em que ele colocou na cabeça do Vitão. Alemão, 5. Pedro Henrique também não foi bem, nota 5. E o time do Internacional foi muito nesta média de 5. Entraram Lucas Ramos, a 32, nota 6, gostei do garoto. Estevam, aos 41, sem nota. Brian Romero, 4, pouco fez. Wanderson, nota 5. Brian Romero e o Wanderson entraram aos 26. Para o Sidney Lobo, uma boa reação no segundo tempo. o Inter chegou a um empate, voltou um pouquinho mais para o Inter conquistar os 3 pontos, nota 6. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, todo mundo ativando as notificações ali no sininho, valendo o teu like, já sabe, né? Então não fica de fora. O vídeo em nome do PEC colorado, PEC colorado.com.beg, P-A-C-K, assinatura anual da cerveja do Internacional. Tu paga em 12 parcelas do teu cartão de crédito, de R$ 49,90, ou R$ 69,90, ou R$ 99,90, o PEC mais completo. Cerveja licenciada pelo Internacional, cerveja artesanal. As cervejas são boas, e lindas taças colecionáveis. Não dá para ficar de fora. PEC colorado, atenção, as vendas vão acabar. São 1.909 PECs para todo o país, para os colorados mundo afora. Entrega no Brasil. Então, cara, tu não pode ficar de fora. O projeto é simplesmente maravilhoso. Eu já estou lá. Me inscrevi, fichei, paguei em 12 parcelinhas, e vou receber durante um ano a cerveja do Inter aqui na minha casa. PECcolorado.com.beg, todo mundo lá, feitoria gurizada. Então vai, um abraço.